Oi pessoal, hoje nós vamos fazer mais um desenho com palavras e a palavra é NASA. Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí pessoal, gostaram do foguete? Vamos pintar? Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí